Bom dia, igreja querida. Feliz sábado. Deus abençoe a todos. Amém? Bom dia pra você que nos acompanha. Bom sábado a você que está conosco aí através dos nossos canais no YouTube, também da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você onde vocês estiverem. Estou muito feliz de poder ver aqui alguns irmãos. É tão bom ver vocês. Irmão Dornelis, Ailton, Deus te abençoe. Vamos te ver. Podia falar o nome de tantos vocês aqui. Irmã Laura, tudo bem? Deus te abençoe. Que bom, saudade de vocês. Rogério ali. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou muito feliz também de que meus pais estão aqui conosco hoje. Seu Aurélio e Dona Vera, pode dar uma cena aí, pai? A mãe, Dona Vera Flores e Seu Aurélio Flores. Vieram passar uma semana conosco aqui, matar a saudade. E a gente está muito feliz por eles estarem aqui conosco essa semana. Queridos, que Deus abençoe a todos. Bom ver Piotr e Irmã Sandra. Deus abençoe todos vocês. Muito bom, muito bom ver os irmãos. Eu fico feliz de ver que todos estão se cuidando, sempre sentando em família, mantendo a distância. Doutora Karen Roberto, olha que bacana ver esse casal aqui. Deus abençoe vocês, viu? Enfim, a gente vai com cuidado, com carinho, né? Ali nos protegendo. E assim Deus vai nos abençoando também. Amém? Queridos, nós estamos hoje começando uma série, uma nova série de estudos. E essa série tem como título, como vocês podem ver, Esperança para o Mundo em Crise. E gostaram do cenário? Lindo cenário, né? Eu quero fazer aqui minha gratidão, né? A Sandra, toda a equipe da Sandra, por esse lindo cenário que eles prepararam aqui para nós, para esta série. Para marcar na nossa mente, ali no nosso coração, todos os estudos que nós faremos. Eu gostaria de convidar você para fechar os olhos e nós orarmos uma vez mais. Querido Deus e Eterno Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai, por podermos estar aqui na igreja te adorando. Aqueles que não podem estar aqui presencialmente estão nos acompanhando. Eu quero pedir que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Bom, Pai, o Senhor tem preparado para nós esses temas que estaremos estudando nesta nova série. Esperança, Senhor, para o Mundo em Crise. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê o Teu Santo Espírito a todos nós para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Que o Senhor dê o Teu Espírito a mim, Pai, com o perdão dos pecados. Para que eu possa ser tão somente um instrumento nas Tuas mãos para levar uma palavra de esperança em meio a este mundo que está vivendo uma crise, Senhor Deus. Uma crise que nós acreditamos que ela vai, Senhor Deus, se intensificar à medida que mais perto da volta de Jesus nós estivermos. Senhor, nós te pedimos estas bênçãos e esta Tua presença entre nós e conosco e em nós. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Esperança, não desesperança. Eu pedi para o Duda pôr na tela ali o título do tema. Eu fiz propositalmente, né? Coloquei ali, esperança, não desesperança. Eu pergunto para você, se você ler este título, você pode escolher onde colocar a vírgula, não é verdade? Esperança, não desesperança. Ou esperança, não. Desesperança. Qual é aquilo que você deseja, que nós queremos? Esperança, não desesperança? Não, né? Esperança nós queremos. Não desesperança. O mundo está vivendo tempos de crises que vão se intensificar, queridos, à medida que nós mais próximos da vida, da vinda de Cristo, Jesus estivermos. Pensem comigo. Crise econômica. A palavra de Deus diz que, quanto mais próximos da vinda de Jesus estivéssemos, maior seria o tamanho, a ponte ou o abismo existente entre aqueles que têm condições financeiras, em outras palavras, os mais ricos vão ficando cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais, mais pobres. É ou não é assim? Eu tenho um amigo que trabalha no ramo de construção civil e ele mencionou para mim como foi esse último ano. Ele disse assim, André, houve muito movimento entre os imóveis, vendas, o ramo imobiliário, assim, assim, assim. No entanto, os materiais subiram tanto, o aço, ferro, cimento e tudo mais, que está tudo muito mais caro. A gente está lutando para sobreviver. Não está fácil. Crise econômica. Se você for estudar e ver como está a condição do nosso mundo nesses tempos e a crise econômica mundial, é realmente assustador. Crise ambiental. Crise social. Crise de liderança. E essa crise de liderança vai desde a sua casa, do seu lar, o papel do esposo, da esposa. Hoje tivemos aqui uma dedicação de crianças, né? O pai assumindo o papel de sacerdote da família. O líder sacerdotal espiritual para salvar a esposa e os filhos. E se estende a essa crise de liderança em todos os níveis. O grande general Norman Schwarzkopf disse, se você, liderança é uma combinação de estratégia e caráter. Se você precisar escolher um dentre os dois, escolha o caráter. Quão difícil está. Líderes. Como diz Ellen White, líderes que sejam fiéis ao polo, assim como é a bússola. Homens que não se compram, não se vendam. Crise. Crise de liderança. Crise de princípios morais. Mas, se nós pensarmos aí e formos conversando um pouco, sentarmos uma roda à mesa, por exemplo, você vai ouvir assim, no tempo dos meus pais não era assim, quando eu era criança é diferente. Valores que tinham, que tínhamos ali há 30, 40, 50 anos atrás, estão hoje se perdendo. É ou não é verdade? Se perdendo. Crise moral. Crise existencial. Quantas pessoas têm passado por crise existencial? Mais do que nunca, esses dias, tempos que nós estamos vivendo, as pessoas têm passado por crises existenciais terríveis. Terríveis. Crise de saúde mental. Distúrbios de pensamento emocional, comportamental. Imagine comigo a crise das fake news. Nunca houve um tempo que tivesse tanta fake news, notícias falsas como tem tido. Eu estava pesquisando, e uma pesquisadora, uma professora já aposentada da USP, Maria Auxiliadora Campos, médica, psiquiatra, ela diz o seguinte, O medo e a ansiedade não convivem bem com a incerteza, levando muitas pessoas a se apegarem às notícias, mensagens e promessas que contemplam seus desejos e as tranquilizam, mesmo que sejam notícias ilusórias ou falsas. E por isso que existe tanta notícia falsa, porque existe um público que quer essas notícias para se agarrar a elas e ter ali aliviado, enquanto outros vão aumentando com as falsas notícias, o medo e a ansiedade na vida das pessoas. Um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, diz que nos Estados Unidos apontou que as fake news se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras, além de se apresentarem de maior alcance. Já parou para pensar? Que loucura! Fake news se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras e tem muito maior alcance. Crise de saúde global. Imagine que nós jamais pensaríamos que estaríamos vivendo do que nós estamos vivendo hoje. É ou não é verdade? Eu estava vendo ontem ali vídeos de culto em nossa igreja, antigos, e a igreja cheia, e os irmãos se abraçando, eu fiquei pensando, meu Deus, será que nós vamos experimentar isso de novo, Ailton? Eu não sei. Eu não sei. E quando a gente pensa assim, eu não sei quanto a você, mas quando eu penso assim, isso me dá uma dor no coração. Porque hoje a gente tem medo de abraçar as pessoas, é ou não é verdade? A gente tem medo de abraçar as pessoas. Tem medo que alguém vem e abraça a gente. E o abraço é algo tão bom, é ou não é verdade? Quem tem saudade de um abraço aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Em casa a gente abraça, né? O esposo, a esposa, os filhos, sempre a gente não pode economizar abraço. Mas quando vê os amigos, aquela vontade, né? Walter, pá, dá aquele abraço gostoso. Gente, tem medo, tem medo de um abraço. Crise de saúde. Essa pandemia tem potencializado todos os tipos de crise que você pode imaginar. Se o mundo já vivia em crise, agora com a pandemia potencializou tudo mais. Queridos, apesar de todas essas crises que o mundo tem vivido, que você tem passado ou experimentado, e até mesmo sentindo as crises sendo potencializadas na sua vida, por causa da perda de um emprego, por causa da perda de um familiar, por causa de amigos, parentes que estão hospitalizados, preocupados pela incerteza, o medo, a ansiedade, por tudo. Apesar de tudo isso. O que eu quero trazer pra você não é palavra de desesperança. Amém? Eu quero trazer pra você, em nome de Jesus, esperança em meio a um mundo que vive um tempo de crise sem precedentes. E que vai se intensificar. Mas Deus tem para nós uma palavra de esperança. Posso ouvir um amém? Amém! Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Você que está nos assistindo, acompanhe conosco esta série de estudos que nós estamos iniciando hoje. porque Deus trará a todos nós uma palavra de esperança em meio a este mundo de crise. Eu vou dizer pra você, eu tenho sempre orado a Deus, eu comento isso algumas vezes com meus anciãos, orem pra que Deus nos ajude e nos indique qual é o tema que Deus quer que eu esteja, que Ele quer estar apresentando a igreja através de mim, o que Deus quer. E eu estive orando muito por isso e eu fui impactado ali. Nós temos que estudar o livro de Daniel. E esta série é sobre Daniel. O que você está vendo aqui é uma representação do portal de Ishtar, que era a grande entrada, o grande portal de Babilônia, por onde Daniel entrou com seus amigos e outros cativos, aproximadamente no ano 605 antes de Cristo. Você pode perguntar, mas pastor, por que deveríamos estudar o livro de Daniel para termos esperança no meio ao mundo de crise? Eu vou mostrar pra você, e eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 24. Vamos juntos a Bíblia, o Evangelho de Mateus capítulo 24. Você que está na sua casa aí do outro lado da telinha, tome a sua Bíblia em mãos, pegue a palavra do Senhor Deus nas suas mãos, abra junto comigo agora em Mateus 24. O que nós temos em Mateus capítulo 24? Mateus capítulo 24, nós temos ali Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus desvendando aos seus discípulos o que aconteceria nos últimos dias da história deste mundo. E ele falou da destruição do templo em Jerusalém, e os discípulos perguntaram, mas mestre, quando vão acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles pensaram, é o fim do mundo. E Jesus começou agora a revelar, descortinar diante deles, ok, o futuro. O que aconteceria com a queda de Jerusalém? Sim, mas todas essas circunstâncias, Jesus começou a profetizar, apontando também para o final dos tempos, para o fim do mundo. E Jesus, quando ele fala, ele diz, por exemplo, ali em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim, e ele respondeu, Vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores, por se multiplicar a iniquidade, o mal, o pecado, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo, e ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha de todas as nações, e então virá o fim, ó queridos, em nome de Jesus, nunca na história da humanidade, nós tivemos tanta possibilidade, o evangelho do reino, o evangelho eterno, ser pregado em todo o mundo, assim ó, é ou não é verdade? uma globalização, internet, o mundo inteiro está conectado, e Jesus disse, quando vocês virem isso tudo acontecendo, versículo 15 agora, diz o que? quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, olha para a minha igreja, Jesus disse, vocês estão vendo os sinais, do fim dos tempos, que eu estou revelando a vocês, vai acontecer assim, 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 não se assustem, isso é só o princípio das dores, igual aquela que vai dar a luz, não é Kelly? começa uma contração, e depois outra, e vai se intensificando, a dor, e o período, até que o filho nasce, e Jesus disse assim, queridos, estudem o livro de Daniel, está bom? estudem o livro de Daniel, e é o que nós vamos fazer, ao estudarmos o livro de Daniel, queridos, você vai entender algumas coisas, coisas lindas que Deus tem para revelar para nós, e eu quero dizer aqui para você, o que nós encontraremos no livro de Daniel, durante os nossos estudos, número 1, em cada capítulo do livro de Daniel, que estudarmos, nós vamos buscar conhecer, conhecer o caráter de Deus, de amor de Deus, amém? esse é o primeiro ponto, o que o capítulo 1 de Daniel, me revela, acerca do caráter de Deus, do amor de Deus, o que o capítulo 2 de Daniel, me revela, acerca do amor, do caráter de Deus, o capítulo 3, assim por diante, segundo ponto, nós vamos estudar, e ver, e buscar, compreender, no livro de Daniel, em cada capítulo, o que aquele capítulo, tem a dizer, para a minha vida hoje, entendeu? em outras palavras, o que o capítulo 1 de Daniel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o capítulo 8, tem para me revelar, em relação a crise, que eu tenho passado, pessoalmente, em minha vida, entenderam bem? vou dar alguns exemplos, para você, será que eu estou falando, para alguém nesse momento, que perdeu algum familiar, no meio dessa pandemia, perdeu o pai, a mãe, o esposo, ontem eu estava, numa reunião, com os jovens, e então, um casal disse assim, pastor, olhe pela família tal, porque morreu a mãe, morreu, então, depois, a filha, e o esposo da filha, e só ficou o filho, de 24 anos, todos por Covid, eu pergunto, o que o livro de Daniel, pode oferecer, de esperança, para uma família, como esta, que perdeu, tantos, entes queridos, para esse filho, que ficou só, é isso que nós vamos ver, o que o livro de Daniel, vai nos trazer, para aliviar, a nossa dor, em meio a pandemia, em meio a perda, morte, o divórcio, enfim, crise financeira, e o terceiro ponto, como enfrentar, a crise mundial, o livro de Daniel, nós vamos estudar, capítulo por capítulo, e ele vai revelar, para nós, como nós vamos enfrentar, a crise mundial, que nós estamos vivendo, e que vai se intensificar, queridos, o livro de Daniel, para nós, passarmos, pela crise, com esperança, nós precisamos, ler, o livro de Daniel, estudar, o livro de Daniel, amém, nós vamos juntos, agora, embarcar, nesta série, eu peço que vocês orem, por mim, por nós, para que Deus, nos dê sabedoria, para respondermos, através de Daniel, número um, lembram ali, o caráter do amor de Deus, como enfrentar, nossa crise pessoal, e como, enfrentarmos, a crise mundial, que estamos vivendo, o que o livro tem, para nos trazer de esperança, vejam queridos, o livro de Daniel, está dividido, em duas partes, ok, o livro de Daniel, está dividido, em parte histórica, e profética, está dividido, em histórias, e profecias, o que a parte, as histórias, nos revelam, basicamente, o livro de Daniel, do capítulo um ao seis, trata de história, ok, com exceção do capítulo dois, mas, basicamente, é tudo história, o que as histórias, do livro de Daniel, nos revelam, revelam, número um, como acontecerão, os fatos, relacionados, ao tempo do fim, as histórias, nos revelam, o que igreja, o como, ok, o como, acontecerão, as histórias, servem, número dois, para o que, para promover, em nossa vida, fé, esperança, e coragem, repita comigo, para que servem, as narrativas, bíblicas, para desenvolver, em nosso coração, o que igreja, fé, esperança, e coragem, será que, o livro de Daniel, tem, histórias, para nos, fortalecer, a fé, sim ou não, para, para desenvolver, esperança, na vida, dos desesperançados, sim ou não, para nos dar, coragem, para enfrentar, um mundo, que está em crise, sim ou não, sim, é isso que trata, o livro de Daniel, e é por isso, que nós vamos a ele, para buscar, do livro de Daniel, obter fé, esperança, coragem, em um mundo, que está em crise, louvado seja Deus, porque nós não, estamos nas cegas, nós não, estamos no escuro, nós temos a revelação, de Deus, que nos dá esperança, diga amém, você não, precisa ficar desesperado, ó queridos, palavra de Deus, através das histórias, do livro de Daniel, na história de Daniel, capítulo 1, que nós vamos ver hoje, nós vamos, veremos um vislumbre, de um mundo, na crise final, dos tempos, e como podemos, desenvolver esperança, ter fé e coragem, para enfrentar, a segunda parte, do livro de Daniel, você lembra qual é? História e, profecia, as histórias, revelam o que? Como acontecerão, os fatos relacionados, ao final dos tempos, ok? E as profecias, revelam o que? Quando ocorrerão, quando ocorrerão, veja o que diz a bíblia, acompanhe comigo, Isaías, capítulo 46, versículo 10, o propósito, das profecias, eu coloquei aqui, três propósitos básicos, das profecias, para a nossa vida, número um, a bíblia, reivindica o poder de Deus, para predizer o futuro, Isaías, 40, versículo, 46, versículo 10, diz assim, que desde o princípio, anuncio, sou eu, Deus, o que anuncio, desde o princípio, o que há de acontecer, desde os tempos antigos, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucenderam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, Amós, capítulo 3, versículo 7, diz, certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro, sem primeiro revelar o seu segredo, aos seus servos, os profetas, ó, queridos, louvado seja Deus, Deus, ele conhece o fim, desde o princípio, ele que determina, tudo o que irá acontecer, ele sabe, o que vai acontecer, mas ele não nos deixou, no escuro, às cegas, ele disse, o Senhor, Deus, não fará, coisa alguma, diz Amós, capítulo 3, versículo 7, sem antes revelar, o seu segredo, aos seus servos, os profetas, ó, queridos, a palavra de Deus, no livro de Daniel, vai revelar para nós, segredos, que Deus tem acerca do futuro, que está diante de nós, como acontecerão as coisas, a parte histórica, a parte profética, capítulo 7 a 12, quando ocorrerão, quando ocorrerão as coisas, é o que nós estudaremos, ponto número 2, as profecias foram escritas, para fortalecer, nossa fé, essas são palavras de Jesus, João, capítulo 14, versículo 29, evangelho de João, capítulo 14, versículo 29, Jesus disse, o seguinte, disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês o que? Vocês creiam, uma das experiências, mais extraordinárias, que eu tive, eu já contei isso aqui, na igreja, em outra mensagem, que eu comecei a estudar, a Bíblia, com um homem ateu, alguém que não cria, que não queria crer em Deus, que dizia assim, ah, a Bíblia foi escrita por homens, o papel aceita tudo, e eu disse assim, vamos estudar, e a gente começou a estudar, e um homem inteligente, culto, médico, intensivista, um homem preparado, conhecedor da história, e quando caímos, no livro de Daniel, e nós vamos estudar, semana que vem, uma profecia linda, de Daniel, ele fechou a Bíblia, ele disse assim, para mim, o maior mistério, que existe nesse mundo, agora, é esse livro, como pode, tal revelação, Jesus disse, eu profetizei, porque eu quero que quando aconteça, vocês creiam, e nós vamos ver as profecias, como elas aconteceram, e você vai dizer assim, uau, isso é fantástico, extraordinário, terceiro ponto, as profecias foram escritas, para promover, santidade de vida, e preparo, para a volta de Jesus, amém, se você quer, santificar-se, preparando-se então, assim, para a volta de Jesus, nós vamos estudar, as profecias, elas vão nos levar, a santificação, ao preparo, para a volta de Jesus, Mateus 24, 44, Jesus diz, por isso, ficai também, vós apercebidos, porque vem a hora, e a hora, em que não cuidais, e o filho do homem virá, sabe o que, nós não vamos ter, nesse estudo, eu revelei, o que nós vamos ter, nós vamos estudar, o que Deus tem a revelar, acerca do seu caráter, como enfrentarmos, nossas crises pessoais, e a crise mundial, mas, três coisas, eu vou dizer para você, que nós, que você não vai ter, nesse estudo, ok, então, se você não, se você busca, isso que eu vou falar, para você agora, não assista a série, você que está me assistindo aí, se você, por exemplo, gosta de alarmismo, você não vai encontrar, aqui no estudo, dessa série, estamos juntos, não vai encontrar, alarmismo aqui, ah, porque não, não, se você, procura, especulação, e datas fantasiosas, também você não vai encontrar, nessa série, estamos juntos, vamos estudar a Bíblia, o que Deus tem, para revelar, da nós, vamos estudar, com seriedade, para nós, estabelecermos, nossa fé, fortalecermos, nossa, esperança, e coragem, para estarmos, preparados, para a volta de Jesus, amém, os jovens, hoje em dia, falam muito, de spoiler, não é verdade, você quer um spoiler, do livro de Daniel, do que nós vamos estudar, não, quer um spoiler, quem gosta, de spoiler, tem gente que não gosta, não me conta, eu quero ver, é ou não é assim, mas eu vou dar um spoiler, para você, ok, abre a Bíblia comigo, lá em Daniel, capítulo 12, vamos lá, Daniel 12, livro de Daniel, capítulo 12, olha o que diz ali, o versículo 4, só spoiler, tem alguém aqui, que, quando compra um livro, antes de comprar um livro, vai lá para o último capítulo, para ver como é que é o último capítulo, ou a conclusão do livro, você faz isso? Quando a gente está aí, no meio acadêmico, você vai, pega um livro, para estudar ali, para fazer um, a sua dissertação, enfim, você já vai logo na conclusão, do capítulo ou do livro, para ver o que diz, se a conclusão, for boa, você já vai direcionado ali, não é verdade? vamos ver o que diz aqui, Daniel 12, vamos para o último capítulo, versículo 4, diz assim, tu porém Daniel, encerra as palavras, e sela o livro, até quando igreja? até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se, multiplicará, veja, o que a Bíblia está revelando aqui, o que o anjo está revelando a Daniel, disse o que? Daniel, encerra as palavras, faz o que com o livro? Fecha o livro, ok? Esse livro, deveria ficar fechado, até quando igreja? Até o tempo do fim, e quando chegasse o tempo do fim, então o livro seria o que? Aberto, e o saber, acerca das profecias de Daniel, iriam o que? Sim, multiplicar, estamos ou não estamos vivendo no tempo do fim? O livro foi aberto, nós vamos estudar, veremos isso com detalhes, veja, um livro fechado até o tempo do fim, Jesus disse, alô, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, leiam Daniel, chegou o tempo, chegou o tempo, Daniel ainda, capítulo 12, versículo 8, e 9, diz assim, eu ouvi, mas eu não entendi, então disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas, e seladas até quando? Até o tempo do fim, versículo 13, tu porém, segue o teu caminho, até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias levantarás, para receber a tua herança, queridos, é isso que nós vamos encontrar em Daniel, amém? Esperança, esperança, esperança para a crise pessoal, mundial, vamos conhecer melhor o caráter do nosso Deus de amor, vamos agora a Daniel capítulo 1, e vamos estudar, e ver o que Deus tem para nos revelar, em Daniel, no capítulo 1, estamos juntos? Daniel capítulo 1, versículo 1, diz assim, no terceiro ano, no ano terceiro do reinado, de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a Sitiô, vejam, Babilônia, Jerusalém, Jeoaquim, Nabucodonosor, Jerusalém é tida como a cidade de Deus, a cidade do Senhor, Monte Sião, a cidade abençoada, a cidade do povo de Deus, Babilônia, o contrário, tem que ver com confusão, com paganismo, com idolatria, e o que nós encontramos aqui? Nabucodonosor, ele fez três investidas contra Jerusalém, ok? A primeira delas, no ano 605 antes de Cristo, quando Daniel foi levado cativo, a segunda, no ano 596 antes de Cristo, onde aproximadamente 10 mil, foram levados cativos, e a terceira investida, foi em 587 antes de Cristo, quando houve a total destruição da cidade, e do templo também. O que nós vemos aqui? Já no capítulo 1, versículo 1 do livro de Daniel, diz o que? Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e sitiou Jerusalém. Ele não veio uma vez? Veio quantas vezes? Três vezes. Na primeira, Daniel foi levado, ok? Qual é o primeiro ponto que nós encontramos aqui? O que não cabe muito em nossa mente, o que nós temos dificuldades para entender? Por que Deus, que tem o seu nome sobre a cidade de Jerusalém, permite que pagãos agora venham até Jerusalém, e levem cativos, se tiem depois, destruam toda a cidade? Há um triunfo do mal sobre o bem. É ou não é verdade? Será que eu estou falando para alguém que está nos assistindo nesse momento, que não entende o porquê coisas ruins acontecem com você, que tem buscado a Deus, tem se entregado a Ele, é temente ao Senhor? É ou não é verdade? A gente fica assim sem entender, né? Por quê? Por quê? Capítulo 1, versículo 1. Nós estamos ou não estamos vivendo em um mundo de aparentes injustiças? Sim ou não? E grandes injustiças. É ou não é verdade? É só olhar para o lado, né Renan? Tudo é uma injustiça só. O livro de Daniel é para nós. Está falando de alguém que estava sendo levado para a Babilônia. Nós estamos em meio à Babilônia. É ou não é verdade? Um mundo bagunçado. Um mundo que é um caos. Mas vejam o que diz o versículo 2, de Daniel capítulo 1, versículo 2. Diz o quê? O Senhor entregou a Nabucodonosor Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou para a terra de Sinar, que é Babilônia, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que isso significa? Vejam. Os utensílios da casa do tesouro de Deus, do templo do Senhor em Jerusalém, agora levados para a Babilônia e colocados lá na casa dos deuses de Babilônia. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Os deuses de Babilônia são mais poderosos que o Deus Eterno. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que isso acontecesse. Isso dá para a gente uma incompreensão. É ou não é verdade? Por que Deus permitiu? Que o seu nome fosse, sim, vituperado. É ou não é verdade? Por que Deus permitiu? Por quê? A gente não tem resposta para todas as perguntas. Mas podemos ter aqui um insight de uma coisa. Deus permitiu que todos os utensílios fossem levados. Sabe por quê? Porque o povo dele, o povo do Senhor, havia se apegado mais aos utensílios e aos ritos do que ao próprio Deus. Entenderam bem? Faz sentido ou não? Será que isso pode ou não pode acontecer conosco ainda hoje? De nós nos apegarmos mais à nossa religiosidade. De nos apegarmos às nossas formalidades. De conhecermos tudo acerca de Deus e não conhecermos a Deus. Entenderam bem? Deus pode permitir que passemos por tempos de crise para que nós venhamos a buscá-lo, a Ele, tão somente. E não nos agarrarmos nos meios que nos levam a Ele, que nos deveriam levar a Ele. Entenderam bem a ideia, sim ou não? Às vezes nós nos agarramos nos meios que Deus criou para nos levar a Ele. E nós fazemos dos meios um fim. E Deus diz assim, ei, ei, acorda, ei. Não é esse o caminho. Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 34 o quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Não é porque vocês conhecem as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, porque vocês conhecem tudo do santuário ou da lei e de tudo da palavra de Deus. Não, 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 não. Ele diz assim, tudo isso é um meio para te levar a conhecer a Deus, mas não é o fim. Vocês serão conhecidos por ser meus discípulos, disse o Senhor, se vocês os amarem uns aos outros. Entenderam bem? Sem amor não tem sentido algum. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel, que se apegaram tanto ali, e depois se desviaram tanto do Senhor, que Deus disse assim, não, eu vou permitir. Vou permitir. Eles têm que deixar de olhar para as coisas e olhar para mim. Sabe, nesse mundo de valores invertidos que nós vivemos, nós passamos a amar as coisas e usar as pessoas, quando deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Versículo 3 Diz-se o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O que o rei está fazendo aqui em Nabucodonosor? Eu quero jovens experimentados, jovens perfeitos, corpo perfeito. Eles não eram ali filhos como crianças. A palavra hebraica quer dizer jovens, adolescentes de 15 a 18 anos. Acredita-se que Daniel tivesse em torno de 17 anos quando foi levado a Babilônia. Jovens perfeitos, de boa aparência. E o que eles iam fazer? Coloque-os nas universidades de Babilônia. Enchem a cabeça deles do quê? Da língua de Babilônia. É através da linguagem que nós formamos os pensamentos. E através da linguagem das histórias narrativas, que nós fazemos o nosso ser, aquilo que nós somos. Eduquem eles na cultura dos caldeus. Que cultura era esta? Se você for pesquisar, a cultura dos caldeus tinha que ver com astronomia, matemática, arquitetura. Os registros mostram que eles estudavam física quântica, astrologia também, não astronomia, e pelos astros. Eles também tinham 13 divindades, sendo Belmarduk a maior e principal divindade. O paganismo e o mundanismo estavam ali dentro de Babilônia com toda a força. Educar os jovens na cultura significaria mudar a forma deles pensarem. Se você quer mudar a forma de pensar de um povo, de uma nação, é na educação. É ou não é verdade? É lá que você vai mudar. É lá que você vai mudar. Muda a cabeça dos jovens. Você muda a direção de uma nação. Eduquem eles na cultura, nas línguas, dos caldeus. E depois nós vamos mandá-los de volta para governarem. Ó, queridos. Imaginem aquele jovem chegando em Babilônia, passando pelo grande portal de Estar. A zombaria que eles passaram, sim. Mas imaginem que eles estavam chegando no centro do mundo antigo. Imaginem você, jovem, indo estudar nas melhores universidades dos Estados Unidos. Uau! Quem é o jovem que não gostaria de fazer um mestrado lá, um doutorado? Não é, Karen? Doutor Roberto. Uau! Chegou! O grande sonho americano. A grande oportunidade. Eles chegaram agora em Babilônia. O grande sonho de Babilônia. A grande oportunidade. O brilho espendor de Babilônia. Como não havia em nenhum outro lugar. Eles tinham tudo agora para desfrutar as benesses da sua juventude. E ganhar tudo o que eles queriam. Comer das iguarias do rei, da mesa do rei. Tudo o que eles quisessem. Mas o Nabucodonosor, ele estuda agora. Ele diz assim. Eduquem eles. Número um. Segundo. Vamos mudar os nomes deles. Ah, que nome? Que nome deram a eles? Vejam. Temos ali no versículo 6. Então, entre eles achavam-se os filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe que nome na Bíblia tem que ver com caráter, certo? Quando há uma mudança de nome, há uma mudança de caráter. Você vê Abraão. Abraão para Abraão. Sara para Sarai. Jacó para Israel. Saulo para Paulo. Quando Deus muda o nome, ele está dizendo assim. Eu quero mudar o seu caráter. Uma mudança de mente. Agora Nabucodonosor diz assim. Donosor diz aqui. Eu vou mudar vocês. A mente de vocês. O caráter de vocês. Qual é o significado dos nomes? Desses nomes? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Veja. Daniel. Daniel quer dizer o quê? Deus é meu juiz. Uau. Imaginem, queridos. Você chega em Babilônia, no meio da confusão, da perdição, do paganismo, da idolatria. E aí chamam você. Daniel. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Deus é o quê? É o meu juiz. Amém? E o juiz na Bíblia não é um condenador. Juiz na Bíblia é libertador. Quando você abre a Bíblia no livro de juízes, você vem o quê lá? E o povo havia se desviado. E Deus levantou juízes para libertar o seu povo. Para vindicar. Para salvar o seu povo. Deus é o meu juiz. Deus é o meu salvador. Deus é o meu vindicador. Eu estou num mundo que é uma bagunça. Eu estou no meio de um mundo de idolatria. De maldade. De perversão moral. De tudo. Mas Deus é o meu juiz. Amém? Aí agora, Nabucodonosor diz o quê? Você não mais vai se chamar Daniel, tá bem? O seu nome agora vai ser o quê? Beltessazar. Quer dizer o quê? Você vai ser o guardião dos tesouros de Bel. Bel Marduk. O principal, a principal das divindades. Teu Deus é o teu juiz? Ei, era. Ele foi conquistado. Entenderam bem? Segundo nome. Ananias. Ananias quer dizer o quê? Meu Deus é gracioso. Se você está em Babilônia passando por dificuldades, por lutas, por problemas, por provações, por tudo ali de ruim. Ananias. Que venha à sua mente. Eu estou no meio de Babilônia. Mas o meu Deus, ele é gracioso. Amém? Aí Nabucodonosor diz o quê? Você não vai mais se chamar Ananias. Não, 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 não. Você agora vai se chamar Sadraque. Não é mais um Deus gracioso. Você vai ser agora adorador do sol, da lua, das estrelas. Misael significa o quê? Quem é como Deus? Quem é como Deus? No meio da bagunça de Babilônia, de perdas, de cativeiro, de escravidão. Eu tenho um Deus. Quem é como Deus? Ele é o meu juiz. Ele é um Deus gracioso. Azarias, aquele a quem Deus ajuda. Amém? Não, você não vai mais se chamar Azarias. Se não tem mais um Deus que te ajuda, você vai ser servo de Nebo. E Misael, servo de Shiba. Divindades falsas, divindades pagãs. Queridos, existe um princípio na Bíblia que diz o quê? Aquilo que você contemplar, você vai ser o quê? Transformado. É ou não é verdade? A Bíblia diz isso. Segundo Coríntios 3,18 diz o quê? Pelo que contemplares, sereis transformados. Provérbios 23, versículo 7. Aquilo que o homem pensa, sim, ele? Ele é. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Na nossa cultura não é diferente, queridos. Pensem comigo. Se tem uma coisa que o diabo quer, é apagar da tua mente que você é filho de Deus. Que ele é o teu juiz. Que ele é o teu ajudador. Que ele é o teu libertador. Que não há ninguém como ele. E ele agora nos coloca em meio de uma cultura. E se você emergir a sua mente nas narrativas e dos noticiários de hoje em dia, você vai ser transformado pelo que você tem contemplado. Quantas pessoas estão agora tão doentes como nunca estiveram, porque ficam contemplando essas coisas. É ou não é verdade? Você conhece alguém assim? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por isso. Se você emergir a tua mente nas fake news, você vai ficar desesperado. Se você emergir a sua mente nas crises que o mundo está passando, está passando e passará, você vai ficar desesperado. Se você emergir a sua mente no meio de violência e injustiça, pela contemplação você será transformado. Queridos, olhem para mim, em nome de Jesus. Se nós perdermos a batalha pela mente, que está sendo travada, nós perderemos a vida eterna. Você que está me assistindo, se você perder a batalha pela mente, perderá a batalha que envolve a sua salvação eterna ou perdição eterna. Ano passado, eu apresentei aqui um tema no início do ano, primeiro sábado do ano, um sermão intitulado A Batalha Pela Mente. Procure ali. Nós não podemos perder essa batalha. Você precisa ter em mente o quê? E eu quero que você repita comigo agora. Em nome de Jesus. Nós estamos em meio a Babilônia, em meio a confusão, em meio a idolatria, em meio a mentira, em meio a falsidade. Mas eu quero que você diga comigo agora, em nome de Jesus. E você que está também nos acompanhando. Diga, Deus é o meu juiz. Amém? Repita, Deus é o meu juiz. Diz, o Senhor, meu Deus, Ele é gracioso comigo. Amém? Amém? Diga com convicção. Diga, Deus é o meu juiz. Deus, Ele é gracioso comigo, em meio a Babilônia. Quem é como Deus? Diga, Ele é o meu Deus. Diga, Ele é o meu ajudador. Se você crê nisso, diga, Amém, eu creio. Amém? Nós estamos em meio a Babilônia, e Daniel, Misael, Ananias e Asarias, eles não podiam perder isto. Deus é o meu juiz. Ele é gracioso comigo. Ele é o meu Deus. Não há ninguém como Ele. Ele é o meu ajudador. Oh, irmãos, esta é a palavra de esperança que Deus tem para você e para mim, neste mundo de crise, que é um caos. guarde isso na sua mente e no seu coração, o apelo em nome de Jesus. Esta mensagem não é só para você, é para mim, é para todos nós. Deus é o meu juiz. Deus é gracioso. Quem é como Ele? Ele é o meu ajudador, o meu confortador, o meu consolador. Ele é. Ele é. Por Jesus. Não fique contemplando aquilo que é ruim, que é mal, que é de má fama. Não, 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 não. Não fique atrás das narrativas, das fake news, das crises, ao contemplar as crises deste mundo, violência e injustiça. Não. Oh, queridos, a Bíblia diz que Daniel, no meio do vislumbre de Babilônia, toda a glória e luz de Babilônia, todas as benesses que ele poderia desfrutar das luzes de Babilônia, da cultura de Babilônia, dos estudos de Babilônia, da riqueza de Babilônia, de tudo que Babilônia poderia oferecer para ele. A Bíblia diz no versículo o quê? Versículo 7 e 8. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes a saber. Ali, Daniel, etc. Versículo 8. Resolveu Daniel o quê? Firmemente, decididamente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Oh, queridos, olha para mim em nome de Jesus. Aqui está o versículo central de Daniel capítulo 1. Em meio a um mundo pagão, de crise, de tudo, e eu falo agora aqui especialmente para os jovens. Em nome de Jesus, você jovem, precisa decidir resolutamente, firmemente, como decidiu Daniel o quê? Não se contaminar com as finas iguarias de Babilônia. O que isso queria dizer? Não estava somente se referindo ali ao que havia a mesa do rei para eles comerem? Não. Não era só aquilo. Ele decidiu firmemente não se contaminar com coisa alguma que existia em Babilônia. É assim que a gente pensa. Hein? É assim que você tem decidido? É assim que eu tenho decidido? Você pensa que esse sermão não é para mim? É para mim. Queridos, em nome de Jesus, entendam o seguinte. Ele está voltando. Ele está voltando. Nós precisamos decidir firmemente, resolutamente, como Daniel, não nos contaminarmos. eles entraram em Babilônia, mas eles não permitiram que Babilônia entrasse dentro deles. Diga amém. Nós estamos em Babilônia, mas não podemos permitir que Babilônia esteja em nós. É uma questão de vida eterna ou de morte eterna. Imagine, jovens, eu falo aqui para os jovens especialmente, que eles têm uma vida inteira pela frente. Na sua universidade, no curso onde você estuda, você tem decidido firmemente não se contaminar. Você pode estar em Babilônia, mas não permitir que Babilônia esteja em você. Amém? No relacionamento com os amigos, o que é de Babilônia que tem permeado o teu relacionamento com os teus amigos? Em nome de Jesus, decida hoje firmemente não se contaminar. Nas festas, nos restaurantes, nos negócios, homens de negócio. estamos em Babilônia, estamos em Babilônia, mas a Babilônia não precisa estar em você. Mas pastor, se eu não olhar a mão de um aqui ou de outro lá, se eu não sonegar aqui e lá, eu estou perdido, vou perder minha empresa. Qual é a mensagem que Daniel tem para nós? Que Deus tem para você? Qual é a mensagem? no namoro, no casamento. Estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto muito do Salmo 101, versículo 1 a 5, diz assim, cantarei a bondade e a justiça a ti Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó Senhor, quando tu virás ter comigo, portas adentro da minha casa, terei um coração sincero, ó queridos, nós precisamos tomar essa resolução em nossa vida, dentro da nossa casa ter um coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará, longe de mim e o coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse eu destruirei, o que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei, queridos, precisamos tomar uma decisão resoluta em nosso coração, não nos contaminarmos, eu estive vendo aí de uma pesquisa que foi feita no passado, um cientista, na década de 50 ainda, sabe o que ele fez? Ele colocou eletrodos no cérebro de Camundong, e foi buscando ali, tentar descobrir qual era a região do cérebro onde despertava o prazer, e ele foi fazendo os testes, e quando os Camundongos ali, com aqueles eletrodos, então tinha uma espécie, uma caixinha, e ele, então Camundongo vinha, e batia com a patinha, e despertava, então disparava a eletricidade no cérebro, estão entendendo? e ele tinha prazer, sabe que os Camundongos, que fizeram esse teste, quando descobriram, o dispositivo de despertar o prazer, você podia colocar comida diante deles, eles não queriam comida, você podia pegar uma Camundonga, assim que a gente fala, uma Camundonga, com batonzinho, perfuminho, ele não queria nem saber dela, ele só queria, o estímulo, do prazer, que despertava no cérebro, sabe o que fizeram? você pode pesquisar isso, você vai ver, colocaram o Camundongo, dentro de uma espécie, de uma gaiolinha, de um lado tinha, pra ele apertar com estímulo, e do outro também, e ele rapidinho, ele entendeu que ele tinha que bater aqui, e depois ir pro outro lado, bater lá, e bater aqui, e bater lá, pra ter o estímulo, só que no meio, havia uma grade, e nessa grade, depois que o Camundonguinho, descobriu ali, que ele tinha que bater lá e cá, sabe o que eles fizeram? colocaram eletricidade na grade, e eles fizeram testes, que o Camundongo, ele morreria de fome, a passar por aquela grade, mas pra ter o estímulo do prazer, ele saltava a grade, levando choques, pra lá e pra cá, nós estamos vivendo num mundo, hedônico, onde o ser humano, os jovens buscam prazer, ah pastor, mas beijar é gostoso, mas sai beijando, um por aqui, outro lá, e outra colar, é ou não é? assim, mas a relação sexual, é mais gostoso, é ou não é? mas é pra quem? pra quem está casado, ou você decide, resolutamente, seguir os costumes de Babilônia, ou os costumes de Deus bíblicos, você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir, decido resolutamente, como Daniel, não vou me contaminar, não vou seguir, não é esse o caminho, não é esse o plano de Deus pra mim, ah, mas é gostoso, traz um sentimento bom, não devemos seguir Babilônia, por prazer ou sentimento, sabe qual é a diferença, do ser humano, dos ratos e dos macacos, é que nós temos um lobo frontal, um lobo, onde nós temos aqui, a capacidade de escolha, é o centro da razão, o centro da consciência, o centro da decisão, você tem essa consciência, agora, se você for se conformando, com o mundo, e com as coisas de Babilônia, sabe o que vai acontecer, vai acontecer aquilo que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz assim, esta não é a sabedoria, que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal, e demoníaca, sabe o que acontece, o ser humano, está se distanciando, tanto de Deus, na busca do prazer, e da satisfação, do seu próprio eu, que a sua natureza, ela se torna, terrena, animal, e demoníaca, ele é capaz, de passar, por risco maior, do que levar um choque, de ser morto, de ser preso, de perder tudo, para satisfazer, o seu prazer, eu não é assim, ó queridos, e aqui nós chegamos, no final do nosso estudo, de hoje, Daniel resolveu, resolutamente, resolutamente, diz o versículo 12, Daniel capítulo 1, diz assim, experimenta, peço-te os teus servos, dez dias, que se deem a eles, legumes a comer, e água de beber, então veja, diante de ti, a nossa aparência, e a dos jovens, que comem das finas iguarias, do rei, e segundo vir, exage com os teus servos, com isso o cozinheiro, versículo 16, diz, tirou deles, as finas iguarinhas, e o vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes, o Senhor tirou deles, o Senhor deles, ó queridos, se você, precisa deixar, alguma coisa, que está te prendendo, esse mundo, seja comida, seja bebida, seja lá o que for, qualquer vício, se você pedir, o Senhor tirará de ti isso, amém, algo precisa ser tirado, o Senhor tirará, isto de ti, vencido o tempo, determinado dos dias, versículo 18, diz o que, pelo rei, para que se trouxessem, ali o chefe, os eunucos, trouxe então, eles a presença, eles a presença, do rei Nabucodonosor, então, o rei, falou com eles, versículo 19, eles disse, não são esses todos, os outros, como Daniel, eles não são, como quem? Como Daniel, quem foi que disse isso? O chefe, eles não são, como Daniel, eles não são, como Ananias, eles não são, como Israel, eles não são, como Asarias, Ei, 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 o que ele reconheceu? Estes não são, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Beltesazar, eles são, Daniel, Ananias, Asarias, são estes, Misael, eles são aqueles, que tem Deus, por seu juiz, amém? Eles são aqueles, que tem Deus, como seu ajudador, amém? Estes são, esses, são aqueles, que tem Deus, como o seu Senhor, que não há quem, seja como Deus, amém? Estes são diferentes, ó queridos, Deus nos chamou, para estarmos mesmo, em meio a Babilônia, longe de tudo, diante de um mundo, que tem luz, tem brilho, oferece muitas coisas, mas assim, você poderá, decidir, e se você decidir, por mim, resolutamente, eu vou proteger você, eu vou guiar você, eu vou dar forças a você, eu darei esperança a você, eu vou te dar a vitória, diz o Senhor, amém? Decida resolutamente, não se contaminar, com as coisas, desse mundo, de Babilônia, Deus dará a vitória, essa esperança, que nós encontramos, no livro, de Daniel, para os dias de hoje, quem é Deus? Ele é o meu juiz, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu confortador, ninguém é como Ele, amém? Creia nisso, Ele promete, que vai estar contigo, pastor David, está dando estudo, para o jovem, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, escreveu o pastor David, a semana, pastor, eu estou em vista, de perder o meu emprego, de perder até a casa, onde eu moro, mas eu decidi, pelo meu Deus, e eu sei, que Deus, me acompanhará, eu sei, eu pergunto para você, Deus abandonará, abandonará, tal crença como esta, sim ou não? não, Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor, sabe, o livro de Daniel, termina dizendo, no capítulo 1, o que? Em toda matéria, versículo 20 e 21, e sabedoria, inteligência, a qual o rei fez pergunta a eles, os achou, dez vezes mais doutos, do que todos os magos, encantadores, que havia em todo o seu reino, Daniel continuou, até o primeiro ano, do rei, nado de Ciro, Nabucodonosor, passou, Nabonido passou, Belsazar passou, quatro reinos passaram, mas Daniel o que? Continuou, porque ele tinha esperança, ele tinha um Deus, que era seu juiz, porque ele resolveu, não se contaminar, porque ele protegeu, a sua mente, você gostaria de, hoje tomar uma decisão firme, com Deus e é Senhor, eu sou jovem, eu falo aqui, para o João Pedro, meu sobrinho, para minha filha Ana, para minha filha Maria, para os meus filhos, aqui da igreja, que Deus me deu, ó queridos, esse é o chamado de Deus, nós precisamos, tomar uma resolução, em nossa vida, nós tomarmos, essa resolução, Deus, vai fazer, por você, e por mim, aquilo que eu não posso fazer, amém, mas o que eu posso fazer hoje, é tomar essa decisão, e o mais, ele vai fazer, Mateus vai cantar, essa música, é uma linda música, fala de uma sublime esperança, e nós vamos embarcar, nessa mensagem, de esperança, você gostaria de hoje, tomar essa resolução, enquanto Mateus canta, eu queria pedir, para que você, ficasse em pé, em nome de Jesus, e você que nos assiste, acesse o link, que aparece na sua tela, e tome a sua decisão, diga, eu aceito, eu aceito, no final, eu quero orar, com você, eu vejo um mundo, carente de esperança, eu vejo a vida, perdendo o seu valor, um mundo em que, a maldade e o terror, promovem, guerras e mortes, não é possível, viver sem esperança, sem a certeza, do amanhã, mas sei que, à frente, dessa guerra, existe um rei, e ele, já venceu, na cruz, eu sei, que em breve, verei, meu salvador, vindo, nas nuvens, me encontrar, e a esperança, que um dia, eu sonhei, vai estar sorrindo, para mim, eu creio, eu creio, em Deus, meu Senhor, e rei, e a cada dia, o mal se multiplicará, mostrando ao mundo, que o fim, já começou, a dor, a fome, e a angústia, e o sofrer, revela, a imagem, do pecado, mas, o amor, de meu Deus, é esperança, de um majestoso, alvorecer, me traz a paz, e a certeza, do amanhã, um novo sol, irá nascer, eu sei, que em breve, verei, meu salvador, vindo, nas nuvens, me encontrar, e a esperança, que um dia, eu sonhei, vai estar sorrindo, para mim, eu creio, eu creio, em Deus, meu Senhor, e vem, eu creio, eu creio, em Deus, meu Senhor, e vem, eu creio, eu creio, amém, ore comigo, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor, é o nosso juiz, nosso vindicador, nosso redentor, nosso salvador, te louvamos, Pai, porque o Senhor, é gracioso, conosco, porque não há, nenhum Deus, ninguém, como o Tu, Pai, que nos ajuda, que toma conta, de nós, com tamanho amor, Senhor, nós pedimos, Pai, que, que esse gesto, de ficar em pé, de aceitar, seja aqui, seja em casa, onde, teus filhos estão, seja, Senhor Deus, ser lado, em nosso coração, pelo Teu Espírito, essa resolução, para que sejamos, em Cristo, mais do que vencedores, e em meio, a um mundo, desesperado, tenhamos esperança, sejamos luz e sal, em nome de Jesus, Teu Filho amado, pedimos, amém, 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 amém. 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 Amém.